Ok, T-DX na casa, Corby Streets Cantada pra controla, minha rap é genuína Vida pra te desenrola, Inglaterra, minha destino Já choram assim, meu menino, já andam assim, meu latino Já pura, veneno, quita, consumindo, limitado Parado, afastado, minha street Já o stress acumulado, expressado na vida Minhas manos fichadas, com o meu cash, com o meu click Clack no passado, dum vida, casuíto E amigo, focado no oriente, minha vida Longe de casa, na busca, um saída Na lume, na brasa, de fim da corrida Tissara, minha frita, de hora de partida Corpo e fortitude, proide for you T-DX é minha crew, welcome to urban sul Please bro, tell me the truth Free your soul, your mind, it's better for you Do dinamite está na porta, brota dentro de minha horta Dentro farta, dentro bota, de dentro frase Com o bata, inspiração, nem aguarda Tchewit, bagunicata Dentro tom, dentro nata Vou livruto sem tchopata Longe e me aperto, rap e te levão Destino incerto, que te preocupam Num luta concreto, pa dia da manhã Humilde e direto, só Deus pode julgão Longe e me aperto, rap e te levão Destino incerto, que te preocupam Num luta concreto, pa dia da manhã Humilde e direto, só Deus pode julgão Vida na balança, amor ao grana Felicidade era um beço, hoje tudo é papaga Mas foi o capô de larga, último tamor e esperança Controla que ganância, pa boca a cor na lama Mas mesmo dentro lama, a luta por controla O destino, o cabo deixa a boca fere Entupiu o abido, esta cuspe pedra Pa bloquear o caminho, mas se o capô de larga Busca um explosivo, T-DX mais um incentivo Pa boca larga mais sozinho Dez nas no paraíso, fingido Na meio de um inimigo, mascarado A de amigo, a mana odasar Na morte, mascarado, tá descobrido Logo, falsidade, é um jogo sujo Adiós, levando 15 micrópios Que gato escapa no microscópio Boca big, coração e alma Pique e norte, exeu-me muito Motherfuck, ma mente e corpo fibrado Inveja em cada vez e tudo O dia está na ginásio, haters Que por idade escasso, habite em cada laga Vida ali, é quase cabalinada Sei que é beat Alimento e copiam Alimento e copiam Longe, ma perto Rap e talibã Destino incerto Que te preocupam Num luta concreto Pa dia da manhã Humilde e direto Só Deus pode julgão Longe, ma perto Rap e talibã Destino incerto Que te preocupam Num luta concreto Pa dia da manhã Humilde e direto Só Deus pode julgão Longe, ma perto Rap e talibã Destino incerto Que te preocupam Que te preocupam Num luta concreto Pa dia da manhã Humilde e direto Só Deus pode julgão Música 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 Música